Fala corredor, tudo bem? Sim, corredores, sejam muito bem-vindos ou bem-vindas. Início do ano é muito comum, né Vini? Novos corredores chegando, então vamos aí receber de braços abertos os novos aspirantes a corredores. Pra quem não me conhece, meu nome é Silvio Boa, esse é o programa com a metragem, pra quem não conhece, é o Vini Magalhães, nosso treinador da equipe Fox. Vamos dar algumas dicas pra você que tá chegando agora no esporte, quer fazer seus primeiros quilômetros, tá com medo, quer tá empolgado ou empolgada, quer começar o ano de 2024 ou de repente 2025, 2026, não sei quando você vai assistir esse vídeo. Ingressar no esporte, nós estamos aqui hoje na Lagoa Rodrigo de Freitas, toda hora passa alguém correndo por aqui, ó. Cada um no seu ritmo, cada um do seu jeito. A corrida é isso, né? Bem democrático, né? É muito democrático, mas todo mundo conhece alguém que tem um tênis com placa, um relógio caro, uma assessoria cara. Precisa de tudo isso pra começar a correr? Não, a gente tem o que a gente considera ideal, mas não precisa disso tudo pra começar a correr. Por exemplo, um cronômetro já vai te servir muito bem, né? Até porque no início, pra quem não corre, vai começar alternando corrida e caminhada. Então a gente vai fazer muito mais treino por... Frequência cardíaca? Nem frequência, porque se não tiver um frequencinho, tem uma frequência de som de esforço. Exatamente. Mas a gente vai usar muito mais o cronômetro, então a gente vai ficar fazendo treino por distância, vai fazer por tempo. E aí com um reloginho e um cronômetro é muito mais fácil você controlar. Então, sim, não precisa gastar rios de dinheiro pra ser impeditivo ali, né? É claro, quem puder, né? Vai comprar um relógio, um tênis bom, uma roupa, um monte, vai ficar assustado. E você pode começar, por exemplo, com um relógio e um modelo de entrada, que tenha só o GPS, mas que não faça tanta coisa. Um usado? Um usado. E aí depois você gostou, e aí você vai fazer um upgrade, né? A mesma coisa o tênis. O ideal é você ter um tênis novo, que vai ter um bom amortecimento, não precisa ser um tênis caro, né? Você pode ter uns tênis de entrada também, pra você poder experimentar, né? Se você tem um nível iniciante. Mas se você não tem um tênis novo e não pode comprar, vai com o tênis que você tem. Vai deixar de correr, vai deixar de começar o esporte. Até porque no início a gente não vai sair correndo 5km, né? A minha história, por exemplo, eu comecei a correr em 2013 e já na Equipe Fox eu fiz o caminho ideal, que é entrar numa assessoria de cara. Então se você puder entrar em uma assessoria, você tem várias vantagens. Por exemplo, pra começar com a orientação do zero, vai ter sempre alguém que vai poder correr com você, porque você vai ter o ritmo diferente de um monte de gente. Vai ter sempre alguém que vai poder correr contigo, você não vai correr nunca sozinho, né? Esse é o mundo ideal. E principalmente a orientação, né? Porque a orientação é a base. Porque aí também, geralmente, ainda mais hoje que é o mundo virtual, né? Você vê, ah, pô, meu vizinho faz maratona, o outro faz isso. Então as pessoas tendem a se espelhar muito. E aí ela acha que ela vai começar correndo 10km e forçando. E o ideal é que a gente faça uma progressão, comece devagar, dê pausas, né? Sempre com a intensidade mais baixa, pra gente poder trabalhar. Vai devagar, pra poder correr sempre, né? Então se você tiver uma assessoria, intercaladias, por exemplo, não comece correndo todo dia. Faz ali, corre um dia, descansa um ou dois, e aí corre de novo. Não copie o treino dos amigos. Cada um tem a sua evolução, cada um tem o seu objetivo. Então eu vou fazer meu treino igual o do meu amigo que corre aqui. Não é o ideal, né? Então, por exemplo, o meu caso foi assim. Não é o ideal. Eu comecei a correr com um tênis que eu tinha de passeio. Os meus primeiros quilômetros foram com ele. Quando eu vi que eu queria realmente o esporte, eu fui numa loja, procurei um tênis adequado, comprei o tênis, fiz um investimento. E aí corri e não parei mais. Mas esse tênis, muitas das vezes, vai te acompanhar por pelo menos um ano, né? Sim. Então você pode fazer um investimento. Ah, alguns tênis, por exemplo, Olímpicos Corre 3, Esics Nimbos. São os tênis mais comuns, tênis de rodagem. O Corre 3, por exemplo, é um custo-benefício melhor que tem no mercado. R$ 450, R$ 500, até algumas promoções que você consegue achar. Ah, mas eu não tenho esse dinheiro. É um investimento. Porque se você usar um tênis inadequado, você vai gastar com fisioterapeuta, não vai de repente conseguir correr. Vai ficar frustrado, né? Sim. Aí hoje, assim, o próprio, né, o Corre 3 ou algum outro tênis, você vai parcelar ele às vezes em 12 vezes sem juros. Então, às vezes pega uma promoção, eu mesmo, né, na Fox, a gente conseguiu ali, rolou uma promoção. Muita gente comprou ele a 300 e pouquinho, né? Aí ontem foi até engraçado, a gente fez um treino. Um aluno brincou. Todo mundo junto. Todo mundo de Corre 3. Então foi, pô, patrocinado. Alô, Olímpico, patrocina nós aí, ó. Teve rolou até uma... Pô, foi patrocínio? Ainda não, né? De repente. Mas é, pra você que tá chegando agora no mundo da corrida e não entende nada, nós temos vários reviews de vários tênis aqui no nosso canal, vários equipamentos. Mas, sem dúvida alguma, inclusive foi eleito pelo nosso canal os melhores tênis do ano. O Olímpicos Corre 3 é a melhor opção, o melhor custo-benefício. Se você puder começar a correr e comprar esse tênis, é um investimento que você vai fazer e você vai durar aí um ano, vai correr com ele tranquilamente. O meu primeiro tênis de corrida eu fui do zero até a minha primeira meia maratona com ele. Então, eu rodei, claro que depois eu comprei um outro pra poder continuar correndo, pra fazer ali, a intercalar os tênis. Mas ele me acompanhou bem, muito, 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 muito. Agora, falamos sobre relógio. Eu quero marcar os meus treinos, Vini. A gente tem alguns aplicativos de corrida, né? Sim. Gratuitos? Por exemplo, gratuito. Pra quem não, né, tá começando a correr e falar, não vou poder investir num relógio agora. Você baixa o aplicativo no celular, tem Strava, tem Nike. Strava, Nike Run, Run Keeper. Tem vários aplicativos disponíveis, gratuitos. Você baixa no seu celular. Hoje todo mundo tem smartphone. Coloca no braço e sai pra correr. Ah, mas eu vou usar aquela abraçadeira. Todo mundo começou a correr assim. Olha uma foto minha aí nos meus primeiros quilômetros. Se poder ver como é que todo mundo começa a correr. Preocupem em praticar o esporte primeiro. Toma gosto pelo esporte. E depois você vai devagarzinho comprando equipamentos, né? Também tem o relógio de entrada, né? Sim. A Polar tem. A Garmin tem o relógio de entrada. A Polar também tem boas marcas aí que você consegue. Evoluiu muito, né? Sim. Hoje, por exemplo, o relógio de GPS que há um tempo atrás era aquele relógio grande, feio, que não dava, agora não. Agora você tem o relógio que você pode usar ele no dia a dia, pequenininho, bonitinho. O smartwatch, né? Hoje você usa o relógio, é bem discreto, né? Nós temos cupom com a Polar, mas tem Polar, tem Garmin, tem várias marcas disponíveis no mercado. E é o que a gente estava falando. Hoje em dia, é muito comum, nas assessorias principalmente, as pessoas fazerem troca de equipamento. Então você pode comprar um relógio usado. Não é vergonha você comprar um relógio de segunda mão, terceira mão, para você poder começar a correr. O que eu falei, o esporte corrida, ele é muito democrático e talvez seja um dos mais baratos. Só que se você fizer a conta, ele acaba saindo caro. Então você precisa de quê para correr? Um tênis de exposição e sair para correr. Só que o ideal é você ter uma assessoria, você ter um tênis de acordo. Se puder ter um relógio, ótimo. E claro, assessoria você vai ter um monte de gente para correr contigo, mas o apoio dos amigos é mais importante, né? Sim, sim. Apoio. Não vai pegar aquele amigo, aquela amiga meio maluca e ela fala assim, vamos fazer um treino de 10k hoje do nada. Não, né? Não. Vai devagarzinho para poder começar a correr direitinho. Caminhar é feio durante a corrida? Pelo contrário. Quem está começando, muitas das vezes, vai estar alterando a corrida e caminhada mesmo. O corpo tem que adaptar, a corrida tem impacto, então é normal ali nas adaptações sentir um pouquinho de dor. Não pode ser uma dor que vai ficar recorrente, nem aquela dor que vai aumentando ali, que vai ser impeditiva. Mas é normal, terminou um treininho ali, está um pouco mais cansado, musculatura, canela às vezes pode apitar um pouquinho. É diferente o exercício, você está vindo do nada, assim, né? Posso correr na esteira? Também pode. Na minha academia, que eu treino, começar devagarzinho ali, fazendo um, dois, três quilômetros. Pode. Variar terreno no início é muito bom. Aqui, por exemplo, na lagoa, a gente tem a pista, mas tem uma parte que tem terra batida. Se você vai para o aterro, tem um trecho de grama, que é bom, que você vai tirar um impacto. Quem está na orla ali, tem a opção de correr na areia. Às vezes a areia dura, né? Está um pouquinho mais inclinada, não dá, mas você tem a opção de correr na areia, também vai diminuir o impacto. Grama. Grama. Tudo isso com a assessoria vai te ajudar, claro. Mas quem não tem assessoria, a gente tem alguns aplicativos que tem, o próprio Strava, os próprios relógios também tem, algumas planilhas que a gente tem aí na internet para os primeiros cinco quilômetros também, é válido, né? Tendo uma orientação de alguém para te ajudar, para te dar aquele primeiro empurrão, né? Se você não tem nenhuma orientação, lógico que é válido, né? É muito melhor você ter um basicão ali com orientação do que você sair e querer fazer treino na sua cabeça, porque muitas vezes você vai errar. E aí depois para poder corrigir é muito pior. Então meus amigos, essas são algumas dicas. Então se você está chegando agora no mundo da corrida, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Temos corridas o ano inteiro, tem várias corridas aqui no nosso canal, tem várias dicas de treinos também, mas o pontapé inicial é esse. Calçar um tênis, de preferência um tênis apropriado para corrida, mas se não tiver... Hidratem-se bastante, porque agora no Rio, por exemplo, está muito calor. Verão pegando, então você está de repente começando a correr, não saia para correr meio-dia, vá correr em locais arejados, ou horário mais cedo, ou à noite. Vai devagarzinho, vai na boa, vai no seu ritmo, vai devagar. Leva garrafinha de água. Ah, eu não tenho essas garrafinhas tecnológicas, roupa tecnológica. Leva garrafinha normal, garrafinha de água normal. Uma dica, congela metade da garrafa, está muito calor. E completa com água. De manhã você completa com água, pronto, já vai ficar geladinho ali, você leva, leva lá na mão, ou se tiver uma bermuda que caiba, bota no bolso, corre, vai hidratando. A cada 20 minutinhos ali, você bebe um pouco de água. Ainda mais aqui no Rio, que o calor está grande. A hidratação é muito importante. E sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao esporte mais praticado no mundo em 2023, segundo o Strava. Baixe aí o aplicativo, faça o que você achar melhor, converse com vários amigos que são do mundo da corrida, pegue dicas preciosas com eles. E se quiser vir treinar com a gente aqui na Fox, serão sempre muito bem-vindos. Siga o nosso canal no YouTube, nosso canal no Instagram. Tem mais de 700 vídeos aqui que vão te ajudar com certeza a você correr sempre, certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos, compartilhe com os amigos iniciantes as dicas de ouro que a gente passou aqui para os primeiros quilômetros para poder rodar e, de repente, nunca mais parar. Dá aquela moral para a gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos informativos como esse. Se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado, assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo, acompanhe nas mídias sociais, no Facebook, Instagram, Strava, Telegram, TikTok, tudo é programa, uma quilometragem sempre com cá. E até o próximo vídeo, bem-vindos à corrida. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí